E falando em alimentação, o encontro discute questões ligadas à nutrição, como obesidade, uso de agrotóxicos e alimentos processados. O seminário faz parte das comemorações do Dia Mundial da Alimentação, que é amanhã. Muitas pessoas fazem a primeira refeição do dia assim, em pé, no balcão de uma padaria. Entre tanta tentação, os campeões dos pedidos do café da manhã são o misto quente e o pão com ovo. Nem o suco da caixinha é natural. O resultado é a ingestão de poucas fibras e frutas. E a desculpa mais comum para comer fora é a falta de tempo, aliada à praticidade. A gente é uma correria o dia inteiro, aí na hora que acorda, não dá tempo, a gente vem para a padaria. É mais prático, é mais rápido e, sei lá, tem mais coisa gostosa. Eu geralmente costumo fazer isso quando eu estou atrasada ou não deu para tomar café em casa, tive que sair correndo, aí eu faço o meu compromisso e depois venho na padaria para tomar café, para ser mais rápido. As chamadas comidas rápidas também têm sido opção em outras refeições do dia. Em lanchonetes de todo o país, é comum ver hambúrgueres com refrigerantes, comprados de dentro de um carro, tomando o lugar de refeições completas e saudáveis. O importante da alimentação saudável é que a alimentação ajuda muito na prevenção de doenças, das doenças crônicas não transmissíveis, de um possível câncer. Então, a alimentação saudável precisa, no caso, ser completa, com carboidratos, em pídeos, em proteínas, em fibras também, muito bom também para evitar a questão da constipação, que é a prisão de ventre no indivíduo. E é isso, a alimentação saudável, quanto mais colorida, como a gente fala, melhor é para o indivíduo. Na Semana Mundial de Alimentação, o consumo de gorduras, sódio e açúcares são temas de um encontro promovido pela Fiocruz em Brasília. Até sexta-feira, especialistas debatem assuntos como obesidade, desnutrição, uso de agrotóxicos, alimentos funcionais e o papel dos profissionais na promoção da alimentação saudável. A gente tem hoje várias opções saudáveis e algumas que não são saudáveis. Acho que isso nós já conhecemos muito bem. O limiar é por que ainda fazemos escolhas que não são boas para a nossa vida. Esse aqui é o grande limite. Não faltam opções de alimentação saudável nos 13 restaurantes populares do Distrito Federal. De segunda a sábado, são servidas 40 mil refeições diárias a R$ 1,00 cada. O cardápio é elaborado por nutricionistas e a comida preparada no mesmo dia em que vai ser servida. A alimentação saudável deve englobar todos os nutrientes importantes para a saúde. Carboidratos, proteínas, sais minerais, vitaminas, fibra, água. Então, incluir todos esses nutrientes num cardápio saudável e saboroso para estimular as pessoas a se alimentarem com gosto e toda a quantidade que elas necessitam para o dia. Montar um prato com todos os nutrientes necessários para uma alimentação saudável é preocupação dos funcionários deste restaurante popular, que serve em média 2.200 refeições por dia. E as pessoas aqui não vêm atraídas somente pelo preço baixo. Quem forma fila quer comer bem. Pode ver que está lotado, né? E sempre é assim, porque tem tudo o que precisa. Tem a salada, tem a farofinha, tem a carne, tem o arroz. Tudo o que necessita está aqui. Então, a gente está sempre aqui. Quase todos os dias a gente vem. Eu gosto de vir aqui porque é organizado, sabe? As coisas são bem limpas, tem nutricionista. E eu gosto bastante. Cada dia é um cardápio diferente, uma comida... E sempre o tempero é muito bom.